Está no ar, Heróis e Mais! É esquisita que a gente precisa comentar, cara. A gente precisa comentar sobre isso. Precisamos comentar. A galera vai enchendo o nosso Instagram, nosso direct de vídeos para a gente reagir. E aqui no canal está se tornando aí um quadro. É quase que inevitável, né, Emos? É, cara. Mas estamos juntos aí. A gente precisa tentar trazer um pouco mais de informação para algumas pessoas, principalmente os normes, né? O que eu acho é que essa galera que está comentando sobre a série não entende muito do universo do Senhor dos Anéis e acaba falando algumas coisas que não estão muito certas. Então a gente aqui quer trazer um pouco do nosso conhecimento, né? Assim, a gente tem pouco conhecimento, mas comparado a algumas pessoas que não tem nenhum, a gente acha que tem um conhecimento melhor, né? Então vamos ver aí se a gente pode ajudar essa galera aí mais enorme aí. Beleza, cara. Vamos ver aqui. Vamos começar. É, eu acho que as pessoas estão comparando muito House of the Dragons com Anéis de Poder. E eu acho que Anéis de Poder ainda tem um caminho a ser conquistado. Você acha que... Pois é, a primeira coisa, né? House of the Dragons e Anéis do Poder, né? Não era para comparar. Anéis do Poder é baseado em Senhor dos Anéis, que tem uma lore, que tem uma natureza totalmente diferente da lore e da natureza que Game of Thrones tem, que House of the Dragons é baseada ali em Game of Thrones. Então o Bezos e a produção estão forçando essa comparação. Não era para comparar, né? São duas coisas totalmente diferentes, não é, Tony? Exato. Ele pediu um Game of Thrones. Isso. Ele disse, era o desejo dele, era ter um Game of Thrones na sua plataforma. E ele pegou os direitos de Senhor dos Anéis e realmente ele está transformando o Senhor dos Anéis num Game of Thrones. É o que parece. Aí a galera pode dizer, ah, mas vai ter tudo que Game of Thrones tem? Não, porque o fandom está voraz, entendeu? E já não está gostando do que está vendo. Aí imagina se tiver todos os elementos de Game of Thrones. Então, Game of Thrones tem muitos elementos que Senhor dos Anéis não tem. Isso. Mas, essa série, Anéis de Poder, vai ter algumas coisas, sim, que Game of Thrones tem, infelizmente. Infelizmente, não era para ter, mas é isso aí, vamos lá. Não vai fazer tanto sucesso porque vai ter que conquistar. É. Game of Thrones já tem. Exatamente. A gente não viu Senhor dos Anéis em série ainda, né? E nem vai ver. Ele está falando que não vai fazer sucesso. Pode não fazer, né? Pode não fazer sucesso porque já está estabelecido uma série de Game of Thrones e House of the Dragon. É como se o Game of Thrones fosse o pilar da fantasia em série. Mas não é o motivo esse que não vai fazer sucesso? É, exatamente. Não vai fazer sucesso justamente porque querem fazer igual Game of Thrones. E aí você muda a essência do Senhor dos Anéis para fazer algo parecido com Game of Thrones. Isso aí está errado. Não tem nada a ver porque nunca foi feito sério. Isso, não tem nada a ver. É um título muito maior do que Game of Thrones. É muito, muito maior. Não tem nem comparação. Tanto é que o investimento é muito maior. Mas, assim, o que a moça está falando aí... É o que ela acha, né? Não, assim, o que eu quero dizer é que ela não vai ver Senhor dos Anéis. O que essa série está apresentando não é Senhor dos Anéis. É um Game of Thrones. É uma imitação de Game of Thrones usando o nome de Senhor dos Anéis e os personagens. É só isso. Exato. Pensa assim. A nova geração não conhece Senhor dos Anéis. Pô, quando saiu Senhor dos Anéis? A nova geração não conhece Senhor dos Anéis. A nova geração que não lê, né? Que não lê e que não assiste filmes, sei lá, de 20 anos atrás. Senhor dos Anéis pode ser considerada a melhor trilogia de todos os tempos. Então, uma pessoa que gosta de filme, que gosta de trilogias e tal, vai assistir Senhor dos Anéis e vai gostar, cara. Eu acho, assim, é muito difícil não gostar. Mas, a galera que gosta muito de Game of Thrones pode não gostar de Senhor dos Anéis. A galera que lê os livros e gosta daquela coisa mais nilista, menos espiritual... Pode ser que não goste de Senhor dos Anéis. Mas, na minha experiência, a maioria das pessoas que gostam de Game of Thrones gostam de Senhor dos Anéis. 2003, sei lá. 2001, acho. Você não viu no cinema, né? Eu vi no... 2001, 2002, 2003. É os lançamentos dos filmes aí. Cinema. Não, que ele é de 2001. Não. Definitivamente não. É de 2001? É. Nossa, até agora eu fiquei velho. Cara, eu já era muito adulto. Eu assisti o Hobbit. Isso toca muito em mulher, né, cara? Né? Toca demais em mulher. Questão da idade, né? É. Ele já era 2014, eu acho. De quando é o primeiro Senhor dos Anéis? Eu acho que é 2000 ou 2001. Eu lembro de ter visto o Retorno do Rei em 2003. É, 2001, Sociedade do Anel, 2002, as duas torres e o Retorno do Rei em 2003. Que é o terceiro, né? Faz muito tempo. E é uma coisa que ficou... Agora a gente tem os filmes no streaming e tal, né? Mas a gente não tinha... Eu acho que o Senhor dos Anéis, eu sempre falo isso, ele é tipo Star Wars. Ele é muito nichado. Muito nichado, tipo Star Wars. Eu não sei se esse raciocínio dele tá um pouco correto. Porque são os dois grandes fandoms de todos os tempos. É. O Star Wars é um blockbuster. Como é que é nichado? Mas quando você diz é muito nichado, É quando uma produção é feita só pra um público. E não é. Senhor dos Anéis, por exemplo, ele é feito pra todo mundo, cara. Exatamente. Star Wars também, cara. Falando... A gente tá falando aqui dos filmes, tá, pessoal? Não do livro. Do livro eu posso até concordar que é algo muito mais pra quem gosta de ler. Mas os filmes do Senhor dos Anéis, O jeito que o Peter Jackson fez, mantendo a essência, mas deixando a história bem mais acessível, É como o Tony falou, é pra todo mundo. É pra todo mundo, cara. E assim, poxa, Star Wars é um blockbuster que bateu todos os recordes de bilheteria na época e hoje também. E é livre. Então, assim, Tony, como que é nichado? Nichado é um filme cult. Na minha visão, o nichado é aquele tipo de filme cult, ou aquele tipo de produto, que um bocado de gatinho pingado mantém. É. Entendeu? Eu acho, assim, que ele tá meio equivocado nesse pensamento dele aí. Nichado, cara. Nem filme de super-herói é nichado mais. É blockbuster, cara. Dá bilhão. Como é que Star Wars, que bateu recordes aí, a Force Awakening aí, bateu não sei quantos bilhões aí. Acho que foi dois, né, Tony? Sim. Dois bilhões. Mas não fala disso aí, não. Dá uma agonia. Ah, não, mas é isso aí, meu. Mas vamos continuar. Eu acho que esse cara aqui tem que mudar um pouco o conceito dele do que é nichado. É um público muito específico, entendeu? É, porque é difícil de assistir, Senhor Daniel. É, não é. Não é uma... Cara, já tentei já apresentar pra outras pessoas. Não é todo mundo que gosta, não. Sim. Não, você vai pegar uma Sociedade do Anel aí, que tipo, são três horas e não acontece nada. É. Pô, ele tá falando de nichado que o filme é grande? Ai! Pô, e o Patma? O Patma agora? Não, acho que... É, não sei. Não, então ele tá falando de nichado. É, não sei. Eu vou ficar calado, Tony. É melhor. Quando o filme é grande, é pra um público específico. Quando o filme é menor, é pro outro público? Não, o Seus Anéis inovou nisso, inclusive, na época. E a partir do que o Peter Jackson fez nos filmes, ele influenciou toda uma geração, cara. Hoje você não tem filme menor, cara. Não tem mais filme pequenininho. É como você disse, ó. Acho que ele não sabe o conceito de nichado, talvez. É, e assim, pô, é difícil, Senhor dos Anéis? Cara, é difícil. É difícil por quê? Porque os livros, como eu falei antes, os livros podem até ser mais complicados. Seu Marilho... É. Não, o próprio Senhor dos Anéis mesmo, Tony, os três livros. Pode ser pra uma galera que realmente goste de ler, que faça um esforço mental maior pra ler. Mas os filmes não, né, cara? Mas os filmes não, cara. A Sociedade do Anéis é incrível. É incrível o filme, sabe? Como assim não acontece nada? Eu acho que ele assistiu outro filme, cara. Mas vamos lá. Só a última meia hora ali com o Boromir. Eu acho que... Não sei, cara. Ah, não. Porque eu acho que ele deve gostar de Veloz e Furioso, Tony. Deve ser o tipo de filme dele. Ele só gosta desse tipo de filme chute, porrada e bomba, né? Mas não tem problema não, parceiro. É a sua opinião, é o seu gosto. Gosto não se discute. Você acha que é o filme mais masculino, o São dos Anéis é um tema mais masculino? Aí, agora vem a pérola, né? Agora é a pérola. Vou até voltar aí. Você acha que é o filme mais masculino, o São dos Anéis é um tema mais masculino e o Game of Thrones tem a vontade de pegar muito com o menino? Não acho. Não acho. Eu acho que até a parte de El... Vixe, deu um head pill aí no... Como é o nome desse carinha? É o Vilela, né? É o Vilela. Cara, eu vou, assim... Poxa, cara. Vilela, ajuda a gente, por favor. Mas vamos lá. Sabe por que o Vilela pensou isso aí, Tony? Vocês aí do canal. Sabe por que ele tá pensando isso? Simplesmente porque em Game of Thrones tem mais personagens femininas de destaque. Se comparado ao Senhor dos Anéis. Sim. Então, na cabeça dele, porque ele é influenciado pela ideologia feminista, ele acha que se tem mais mulher, então naturalmente você tem um público feminino que vai mais para aquele tipo de obra, o que é uma mentira completa. É isso que o feminismo e ideologias nocivas causam nas pessoas, destrói a inteligência. A pessoa acaba não pensando por conta própria e olhando a realidade, ele começa a pensar pelo é o que a ideologia diz e não interessa a realidade. E a menina vem e senta ali... Uma Redpill. Uma Redpill aí. Eu lembro que meu pai e nosso pai, no caso, até uma conversa dele com a minha mãe. Meu pai dizia, eu vou assistir As Panteras. Lembra das Panteras? Tinha uma série das Panteras lá, antigona, que depois teve até filme deles, delas e tal. E a minha mãe não gostava, mas meu pai gostava. Pois é, cara. E a maioria do público... E isso era masculino, né? Era masculino. E as protagonistas femininas. Não tem nada a ver, cara. Não é o sexo do protagonista, é o estilo que esse protagonista está sendo inserido ali naquela história, entendeu? A gente já falou aqui o exemplo de Aves de Rapina. Quem assistiu mais o filme no cinema foram os homens. Tá? Mas vamos ver o que a menina responde aqui pra ele. Vamos lá. Não acho. Não acho. Eu acho que até a parte de Elfo, assim, do Senhor dos Anéis, eu acho bem... Eu acho bem romântico o Senhor dos Anéis, assim. Não acho masculino, sabia? Toma, Eli. Olha aí. Vê aí como é que foi a resposta dela. É uma mulher falando, né? Eu acho que pela parte de Elfos, acho bem romântico. Não acho masculino. Mas é, né? Porque é, cara. É extremamente romântico o Senhor dos Anéis. Não pegando romântico apenas na parte da relação entre pessoas, mas romântico no sentido geral mesmo. Sim. Você consegue sentir esse aspecto em tudo do Senhor dos Anéis. Aquela cena de Galadriel com o Gimli, ela tem um aspecto espiritual romântico no sentido geral, não de romântico de amor entre os dois. Sim. Mas romântico de uma maneira bonita. Eu acho que o que faz com que o Senhor dos Anéis seja realmente uma obra fora da caixa é que ela é bela. E a beleza atrai tanto homens quanto mulheres. É por isso a reclamação do fandom por ver uma Galadriel vingadora. Isso. É uma pessoa que quer tirar sangue de qualquer forma aí pra poder vingar o irmão. Por isso que a série está sendo tão criticada por esse fandom nichado, como o cara falou aí. Manda ver. Mas beleza. Toma, Vilela. Aprende um pouquinho aí, né? Porque eu fico imaginando, às vezes, pô, é um brother que sai pra fazer uma missão Mas você fala dos personagens assim? Porque se for House of the Game of Thrones, tem muito mais protagonistas femininas. Isso é uma verdade. Por isso que eu tô falando. Tem, mas eu acho que a história... É, não sei, não acho. Não, mas se você gosta... Exatamente, cara. Só, viu como o Vilela e o rapaz ali estão... Enviesados. Enviesados pelo pensamento feminista. Foi o que ele falou. Não, é porque é vários homens que vão lá e tal. O cara esquece da Galadriel. O cara esquece da própria Arwen. O cara esquece... Falando só do Senhor dos Anéis, tá? O cara esquece da própria Elwyn, ok? Então, eles não compreendem que quantidade não é qualidade. Em Game of Thrones, quais são as personagens femininas realmente que se destacam? É a Cersei. Aí, depois de um tempo, há a Sansa. Que pra ela se tornar uma protagonista realmente carismática. Levou muito tempo, cara. Levou muito tempo. E a Daenerys, que ela não só... Sim. Que ela não é protagonista. Ela é a vilã da história, junto com a Cersei. Então, você tem duas personagens extremamente complicadas. Que é só porque a mulher é exemplo. A Cersei é uma das piores vilãs ali da história. Falando especificamente da série, tá, pessoal? E eu vou colocar um fato bastante pertinente aí nessa sua equação, Evos. Que é... A série, ela teve um razoável... Aliás, um grande sucesso até a quarta temporada. E depois, da quarta até o final ali... Que foi realmente onde as mulheres assumiram o protagonismo. Porque você vê ali até a quarta temporada... Não tinha o protagonismo tão fixo assim. Não, não tinha mesmo, não. E aí, o razoável... A própria área que o pessoal gosta, né? Nem... Não tinha isso tudo. Sim. Elas estavam sendo construídas. E ali, o protagonismo até a quarta ali era mais masculino. Com certeza. E com aquela grande esperança de que... O Jon Snow iria ser o grande salvador e etc. Foi o que sustentou até o final... Você achando que o Jon Snow iria ser o grande cara da parada. Isso, exatamente, Tony. Quando chegou da quarta pra lá... Até a audiência baixou. Inclusive, o próprio Martin saiu fora aí... Isso. Depois da quinta. Então, não tem nada a ver, galera. Não, não tem nada a ver. E outra coisa... Se tem mulher... Se tem mulher... Porque o filme é pra menino. Isso. Pra menina. Isso. Nada a ver. Só ratificando aí o que você falou. Depois, os personagens masculinos foram todos esvaziados, destruídos, humilhados. E as personagens femininas foram crescendo e criando um protagonismo forçado. A morte ali do Senhor da Noite, do Rei da Noite, pela área... Cara, aquilo ali é uma das coisas mais toscas que, sei lá, que... Vale até um vídeo depois, né? Game of Thrones já fez, cara. Vale até um vídeo, né? Então, assim... Ai, porque tem muita personagem feminina. Cara, tem a qualidade. Tem que ter a qualidade. A Daenerys, na minha opinião, seria uma protagonista realmente muito foda. Mas depois ela virou uma vilã enlouquecida, maluca. Sem nenhum tipo de explicação. Na minha visão, não tem explicação, tá? Mas é como o Tony falou, a gente pode fazer um vídeo melhor falando sobre isso aí. Continuando. E conhece bastante garoto que gosta. É que eu não conheço, entendeu? A Galadriel, que vai ser uma das protagonistas agora de Anéis de Poder, ela é incrível. E ela já é muito boa. É que eu conheço muita menina que gosta muito de Senhor dos Anéis. Olha aí. Exatamente porque a história é muito bonita, sabe? Olha aí. E o Game of Thrones, ele já é mais escrachado, assim. Tipo, eu acho que tem muita violência e tudo mais. Talvez, mas sim. Não acho que tem isso. Opa! Você viu que ela... Ela deu uma... Poxa vida, será que se eu disser que tem muita violência, vão dizer que eu sou machista? Então, cara. Você vê que a menina, ela só... Tô deduzindo. Ela só endossa, né? Ela só endossa o que a gente tá falando. Game of Thrones realmente, cara, tem muita violência. Isso é muito legal. Os homens gostam. E é claro... Seus Anéis não tem violência desse jeito. Não tem, cara. E é histórico, Elvis, que mulher não gosta de muita violência, cara. A maioria, sim. A gente tá falando da maioria, tá, pessoal? Tem mulher que gosta, sim. É. A gente tá falando da maioria. Forma geral. Ela mesma tá falando aí. A moça tá falando. Conhece várias mulheres que gostam de Seus Anéis porque é bonito. Foi o que a gente falou. É belo. Seus Anéis é belo. É bonito. Tem muita guerra. Tem muita coisa. Mas é épico, sabe? É épico. Game of Thrones não é épico. Game of Thrones é muito mais duro. As coisas são muito mais esvaziadas. A morte, ela muitas vezes não tem nem sentido. Em Seus Anéis tudo tem um sentido. Então não tem como você comparar. A moça tá certa. Esses caras... Tira esse feminismo da cabeça de vocês, cara. Vocês não vão pegar mulher nenhuma com essa ideia de vocês serem feministas, entendeu? Olha essa moça aí dando um redpill em vocês aí. Aprende, pô. Mas tem essa parte romântica, assim, do... E vocês estão sentindo, então, o buzz pro... O hype pro Seus Anéis um pouco menor do que pro Game of Thrones. Com certeza. É, a princípio, sim. Com certeza. E você, Eleni? Ah, eu... Eu vou dizer que eu tô esperando ansiosamente por todos eles. É. Eu sou fã de todos. O Seus Anéis também. Eu acho que é fantástico também isso. Isso aí. Então, com certeza, cara. O hype para o Seus Anéis foi destruído pela série. Foi destruído pela produção. Em Game of Thrones, pela essência, né? Pela própria essência ser diferente de Senhor dos Anéis, a lore é muito mais fácil, maleável, menos rígida pra você ter mudanças. E de Senhor dos Anéis, não. E a produção veio com essas questões ideológicas que não cabem na série. E destruiu o hype da galera. Você tem aí milhões e milhões de dislikes nos trailers. E é por quê? Os comentários são sensacionais. Exatamente. E é isso, galera. Mais um react é que, olha, não é porque tem muita mulher que a obra é feita e agrada mais mulheres. Exatamente. Não é porque tem muitos homens, os protagonistas são homens, que a obra vem pra agradar apenas os homens. Coloquem isso na cabeça de vocês. É isso aí, mais um vídeo. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Está no ar, heróis e mais!